Olá, bom dia! Meu nome é Thales, se você não me conhece, eu sou apaixonado por turismo e por esporte, principalmente o surf, e após sofrer de hérnia de disco, resolvi correr atrás do meu sonho. Editora, solta a vinheta! Hoje vamos para uma terça-feira do turismo, vou atravessar a cidade e vamos para o Recreio dos Bandeirantes. Eu moro na Zona Sul, Copacabana, vamos para a Zona Oeste. Vai levar uma hora e pouquinho e vem comigo! Como já é de costume, vou deixar o set que eu estou ouvindo aqui na descrição, para você apreciar também um Jeep House fino. E cheguei aqui na Praia do Recreio, Recreio dos Bandeirantes, bairro maravilhoso, onde mora o meu irmão Cadu, minha mãe. Então, o que vamos fazer? Vamos subir aquela pedra ali, ó. Exatamente, a vista lá de cima é incrível. Você consegue ver esquerda, direita, norte, sul. Então, vamos que vamos! A água está azul no Oronha, então vai ser lindo de filmar, de bater altas fotos. A mochila do tio Tales hoje está pesada, deve ter uns 6 quilos, porque eu estou com 4 litros de água. Mas, a cada gole, mais leve fica. E uma curiosidade aqui sobre o bairro do Recreio, é que aqui tem jacaré e tem capivara. É, verdade. Eu não vou gravar hoje, mas um dia eu prometo vir aqui e gravar. Acho que lá no destaque do Stories tem. Uma vez eu bati uma foto com algum jacaré e não fui mordido. O mar está pequenininho, mas está lindo, meio metrinho. Se estivesse com longboard, ia pegar umas ondas também. Falando nisso, Cadu, me dá meu longboard de volta, hein? Se tem um esporte que eu nunca fui muito bom, se eu falar a verdade, que eu sempre fui horrível, é o skate. No máximo, o longboard, aquela simulação de surf maravilhosa que é o Carver. Mas, skateinho, sempre fui péssimo. Essa pista aqui do Recreio é perfeita. A Mini Ramp, para quem sabe andar, é parque de diversões. Aqui, lembra daquela famosa música do Tim Maia, do Leme ao Pontal? Então, no Leme vocês já conhecem, eu já fiz muito vlog lá. Aqui é o Pontal. Canto do Recreio de um lado, Praia da Macumba do outro. Aqui é o Paraíso do Sur, esquerda e direita, onda grande, onda pequena, onda tubular, onda cheia. Aqui é simplesmente o paraíso. Meu irmão mora aqui do lado, dá pra vir de bike. E vamos subir lá. Vai ser uma subida interessante. Mas antes, vou fazer um story, né? Porque tem que mostrar ganhar umas lives. Chegando aqui na água, Olha que linda concha que eu encontrei. Perfeita. Deu até vontade de levar pra casa, Mas, vou deixar aqui que é lugar dela. A maré tá bem baixa, Então, quase não vou me molhar pra subir. Essa coisa preta na água parece pedra, Mas não, é um cardume de peixe. Mas, quando a gente descer, Eu descer, A gente vai mergulhar junto. Eu tô com uma bolha no pé, Mas, Eu gosto de vir descalço. Parece que você sente mais a energia da natureza e tal. Eu subi nem 10 metros. Olha o visual. Vamos ver lá em cima. Cinco minutinhos de subida. Por mais que esteja no inverno, Tá calor. Tá 28 graus. Pra quem não é do Rio de Janeiro, Aqui é a zona oeste. É quase uma outra cidade em relação ao caos da zona sul. Aqui é mais tranquilo. Os prédios são mais baixos. Parece um outro lugar. Então, se você conhece o Rio de Janeiro só o caos, Tá o convite aí pra conhecer a zona oeste. Barra, recreio. Vale muito. Pode parecer papo de doidão, de hippie, esotérico. Mas olha que árvore linda. Nossa, parece aqueles filmes de Hollywood, Árvore da Vida. Inclusive, é um bom filme. Se você não viu, veja. Um Rio Jackman. Muito louco, muito legal. Linda. Linda, linda. Aqui é um dos pontos mais bonitos. Eu vou subir bastante o bastão da GoPro Tentar fazer umas imagens tipo drone. Vamos ver. Apesar de eu não estar muito alto, Estou mais ou menos na altura dos pássaros. Olha que vai. Apesar de eu não estar muito alto, Me diz se é a cor dessa água E esse calor não está convidativo Para um mergulho depois. Eu estou mais alto que os pássaros. Aqui em cima, Nada mais, nada menos que Maravilhoso, incrível. Olha só esse visual. E agora eu vou começar o processo De descida. Eu estou com calor, Mais um calor De cinco desertos. Então, é descer, Mergulhar E preparar para almoçar, né? Porque a gente merece também, Já queimamos a caloria aí Fizemos um cardio diferente E vamos preparar para descer Vou tentar botar a câmera na boca E descer um pouco em primeira pessoa Antes de descer, Vou aproveitar para dar um recado Qual você acha que é? Deixa o like, compartilha esse conteúdo Com seus amigos, Seus parentes, Com a galera que não é do Rio E gostaria de visitar. O Rio de Janeiro não é Só aquilo que a Globo mostra. Tem muito mais coisa boa Do que a televisão Gosta às vezes de fazer alarde. Mas, não vou entrar nesse mérito. Eu vou é bater foto E mergulhar, Que é o melhor que eu faço. Um litro já foi Você, quer um gole? Chegando aqui novamente Na superfície Estou vendo dois pescadores Com arpão Olha ali Marco! Marco da Shed Estou esperando o convite Para ir pescar, amigo Vou deixar o link na descrição Aqui Perfeito da Shed Segue lá A marca Maravilhosa Respeita o meio ambiente E o CEO É muita gente boa Vamos descer Que legal agora Filmar a perspectiva do contrário Não mais vindo da água Para a montanha E sim vendo umas pessoas Vindo E eu estou aqui na montanha Olhando Agora estou em 6% de bateria Vamos para o mergulho merecido Ah, que delícia Vamos atrás dos peixes Bateria chegando ao fim Depois de uma manhã maravilhosa Estou aqui devidamente endorfinado Queria pedir para você deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar os vídeos E deixa aí nos comentários Onde você gostaria de ver uma terça do turismo Pode ser do Rio de Janeiro Pode ser do Brasil Quem sabe em algum lugar do mundo A gente vai crescer, né? Então vai que daqui a pouco estamos no Havaí É... Tudo tem um começo Vamos que vamos Um beijo Um abraço E até a próxima Música 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 Música